Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um assunto que muitos me pediram, um assunto que a galera sempre pediu, faz mais de um ano aí que a galera está fazendo esse assunto. Rapaziada, é um assunto aí sobre curso de preparação. Beleza? Bora para o vídeo aí. Rapaziada, então a gente vai falar um pouco como que vai ser isso daqui. Então, a gente com o meu amigo Chico, como vocês sabem, a gente está com uma parceria aí já há uns 4 meses já, mais ou menos. A gente está com uma parceria aí, está elaborando o curso e desenvolvendo os materiais. Então, quem vai fazer essa parte aqui? Gustavo, ele é o editor que vai ficar responsável pelos materiais, por fazer a montagem, a estrutura, tudo. Isso, e lembrando que a gente conversou bastante sobre isso já há um tempo, esse curso ser montado de uma forma que todos entendam o que a gente está explicando e esse curso seja feito com boa qualidade. É isso aí. Uma forma bem simplificada. É, uma forma sim, simplificada, claro, mas com um bom conteúdo. Isso aí, rapaziada. A gente vai usar esse espaço aqui. Quando eu fiz a sala do Dinamonte e fiz esse espaço aqui, já foi nessa intenção. Já foi nessa intenção que futuramente a gente estaria para um curso online, como vai ser um curso online, e talvez futuramente um curso presencial. Então, a gente tem hoje um espaço para estar podendo receber um aluno, um cliente, um fã aqui dentro dessa sala aqui. Então, essa vai ser a sala, rapaziada. Estamos ali também com um holozinho, onde vai ser parte do Gustavo, né? É, a gente vai entrar mais no sábado pela... A gente vai montar um cenário ainda, a gente tem muita coisa para arrumar aqui. E um detalhe, né, Henrique? Que a gente vai fazer um curso online, né? Só que também a gente vai mostrar resultados. Isso aí. Tanto... Por quê? Mexendo na moto, ó. Mostrando o gráfico. Isso aí. Então, toda a preparação que a gente fazia aqui, a gente consegue testar na hora. Como é o cinto? Tá? Pra mostrar que dá resultado realmente. A prazer é a gente mostrar o resultado. Faz o antes e o depois aí. Com certeza, igual a gente estava conversando, é um curso bem técnico, mas com uma forma diferenciada, bem fácil, para as pessoas estarem assim, pegando bem como o motor funciona. Porque, lógico, para começar a preparação, tem que saber como o motor funciona, né? E todo mundo que está hoje no meu canal, no canal do Chico, os meus 506 mil inscritos que eu tenho hoje, e os 10 mil que ele já está praticamente chegando, os 10 mil, tem que ter sido inscritos, nem todos entendem o motor. Exatamente. Assiste, mas às vezes gosta, mas não sabe nem como funciona o motor. Certo, vai ser voltado para a pessoa que entende, no caso, mecânico, preparador, e também que a gente vai dar atenção especial das pessoas que querem saber como é que funciona, mas está começando agora, né? E lembrando que essas pessoas que têm esse curso, como você falou, mecânico e tudo mais, mas é o quê? Aquela pessoa que ele quer entender um pouco de preparação e até ele pode aplicar na moto dele, ele mesmo. É isso aí, rapaziada. Então, tipo, a gente fala, um fundo de quintal. A galera que está fazendo, a gente não é, no corredor, no canal, no canal, no canal, no curso. Então, vai ser um curso voltado para esse tipo de pessoal aí. Exatamente. Às vezes o cara que acabou de abrir o cinema, ele mexe só com o convencional, ele não tem muito de preparação, ele também vai poder estar comprando esse curso aí. Exatamente. E outro ponto também para lembrar, que a gente também está elaborando, eu estou pensando bastante em criar os módulos em textos, que a pessoa pode baixar esse material de alguma forma. Então, ele pode ter uma postila até do que foi ensinado no curso. No e-book. Então, o Henrique, vou botar uma frisada. As pessoas podem perguntar, Henrique, pô, mal fugiu o Henrique tudo lá, por que ele está com o outro cara? É o seguinte, além dessa parceria que a gente está nos quatro meses, a gente tem uma amizade já muito longa. Então, assim, o Henrique sabe, se não, ele confia, porque se não, eu estava aqui. Eu, como eu falo no meu canal, já tenho mais de 20 anos de preparação, de mecânica. E a gente quer mostrar de uma forma, quem pode acompanhar no meu canal os vídeos, viu que é de uma forma bem simples, mas eficaz. Então, a gente vai estar nessa parceria, montando um conteúdo bem legal, top, envolvendo, assim, a preparação de uma forma, assim, bem simples, assim, né Henrique? Tem que ser simples, porque o cara, assim, ele olhar, ele assistir e entender. Com certeza. Vai ser um curso, o Henrique já falou, um curso bem técnico, só que fácil da pessoa pegar. Isso aí, sabe? Não vai ter esse negócio de número disso, daquilo, porque aí isso aí complica demais. Isso aí. Então, assim, a gente vai estar elaborando, é um assunto, assim, sério, tem pessoas idôneas por trás disso, então a gente quer levar o melhor. Vai ter o certificado, né? Com certeza, é isso aí. E, Leite, só lembrando aqui, que a gente está elaborando, o Gustavo Alonso, corrigido. Só guardando um pouquinho, ele falou do certificado, certo? Que nome vai estar no certificado? Ó, galera, eu estou fardado. Eu estou fardado, o time está completo. Nossa, a farda tem peso, hein? Vai dar outro giro. Rapaziada, então, vai dar a mão do Gustavo, que ele vai fazer agora o roteiro, ele que vai montar tudo essa estrutura para nós. E lembrando, quando tiver tudo pronto, que tiver toda a sala já ajeitada, vamos começar a vídeo aula. Vai ser aberto à venda, para os primeiros 200 de comprar, você vai ter um tipo de desconto. Exatamente. Então, a Zé Alonso teve uma demanda muito grande de vendidos. Então, a gente achou, assim... Pô, é até um... A gente tem um vínculo, assim, uma satisfação com o nosso inscrito. Então, por isso, pensando nisso, o que você fez? O que você pensou? Os 200 primeiros? Os 200 primeiros que comprar o curso, vai vir um desconto especial. Vai ser um preço especial. É. Diferenciado, totalmente. Um preço diferenciado. Então, rapaziada, há muito tempo... Eu já toquei nesse assunto de curso online, de preparação, e muita gente me cobrou. Bastante gente me cobrou. Só que, no caso, eu tenho a loja para cuidar da oficina, o mercado livre, conteúdo para trazer para vocês, e tinha as mãos de obra aqui, clientes trazendo uma obra mexer. Como a gente pagou, não mexe, não pega mais uma de cliente. Então, eu vou conseguir trazer esse conteúdo aí, que vai ser elaborar aí um curso de preparação para vocês, com a ajuda do nosso amigo Chico aí, que, como ele já falou, tem 20 anos de experiência aí. Então, é o cara certo para estar ajudando. Como eu estou no ramo há 5 anos, eu tenho conhecimento, mas cada dia a gente aprende mais. Então, com esse cara aqui, eu aprendi bastante coisa, e vou aprender mais. E nós dois juntos, e com vocês vamos aprender bastante coisa. A parceria nasceu daí também. como o Chico não está conseguindo atender as demandas de preparação, pelo fato da empresa estar melhor, muitos clientes você já mandou para mim. Tá, tudo igual. Os clientes que querem montar motor, rapaziada, ele dá para o kit aqui, eu mando para o Chico, e ele faz a mão de obra. E os motores que eu mando, tem retorno, Chico? Não tem jeito nenhum. É isso aí, rapaz. Esse é o diferencial, o moto não volta. Só volta se o cara for fazer, eu vou sacanar. Não, claro. Porque se eu não bota, essas coisas. Fala pessoal, a bateria acabou, a gente está voltando agora, vamos continuar o assunto. A gente falou no assunto da experiência dele e a sua. Rapaziada, a bateria acabou, a gente está voltando agora, a gente estava voltando no assunto aqui dos 20 anos, do Chico de experiência, e tal, e tal, e tal, Então, o que eu tenho para falar, ou tal? É, e o que eu tenho para falar, é que nós vamos criar realmente um conteúdo muito bacana, vai ser muito legal para vocês, vai ser uma experiência muito boa para quem quer aprender, parte de preparação, especificamente. Rapaziada, vai ser um conteúdo do top e fácil, nada difícil, porque você vê, de todo, nossa, bicho de sete cabeças, não vai ser, vai ser um negócio que você vai assistir, e vai conseguir fazer. E detalhe, a gente quer trazer aí um conteúdo, desde um simples comandinho, colocando, até um setentinha, né Henrique? Também, a gente vai trazer várias, falar sobre vários projetos de preparação. Isso. A gente vai falar um motor, hoje, um motor mais cobiçado, um motor de cento e cinquenta, ou a H-C até mesmo. No meu dia a dia, se eu pegar um projeto para fazer, pode fazer curso, isso também. Motor vareta, são os três motorzinhos que, vareta ou a H-C, que envolve a cento e cinquenta, e você pega. Tipo outro motor, por exemplo, o H-S-O-BR, Suzuki S, é a mesma coisa, não muda nada, só que é outro tipo de motor. Então, é isso aí rapaziada. Então, quando lançar o vídeo falando do curso, já vai ter o link para a compra. Isso, exatamente. Exatamente. Então, é isso aí rapaziada, vai ter tudo bom o Gustavo, que ele vai levar todo esse material, para estar trazendo para a gente, dar início, a esse curso de preparação. Então rapaziada, não perca tempo, quando vir o próximo vídeo, já vai vir o link, e não fica fora dessa. Já fica com o cartão, sobrando, sobrando espaço, parceria top, autogiro, circuito motos, embora hoje eu vou com a farda, mas é uma parceria de sucesso, levando o melhor conteúdo de preparação para vocês. É isso aí rapaziada, então, comenta aqui embaixo, deixa o like, eu quero saber, vamos sentir, a força, da galera que realmente ficou, por o que é esse curso, fala para ele deixar aqui, comentar aqui embaixo, quem é esse interesse, no meu canal, não pode encontrar. Vai lá e comenta rapaziada, comenta assim, a hashtag eu quero, isso, beleza? quem tiver interessado, quem tiver 100% de certeza, que vai tomar o curso, coloca aí na descrição, a hashtag eu quero, para a gente sentir a força, do impacto da galera. É isso aí. Beleza? Então é isso rapaziada, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho